Então, hey people, everybody thank you, my host, you're a maker, you're a please, my name, it's MC, Serginho, esqueci até do MC Serginho que eu tô emocionado, então se liga, a gatinha me chamou para conhecer a horta, eu disse, eu não posso porque eu tô com bola e com cariota Bom pra caralho, MC Serginho Obrigado por ter vindo, isso é de verdade, cara Pô, eu que agradeço, meu pai Sou muito seu fã, tô muito feliz E é engraçado que essas coisas, eu falo, hoje em dia eu não curto fã Não é uma música que eu ouço no carro, eu não escuto, não sei Ah, o MC tá, não sei quem é Agora, cê fala de você, puta, na hora, cara, porque era um negócio muito gostoso Aí, bola, eu vou te falar uma coisa, eu também não escuto funk não, porque merda eu só escuto as minhas, não sou obrigado a escutar de ninguém não Tem razão Cê só cheira o seu peito É, claro, compadre, eu vou cheirar o dos outros A troco de que, né Eu acho, e o que eu falar é responsabilidade minha Até porque a minha carranca que tá aí não adianta nem falar que eu ouviu, sou eu que tô falando mesmo Você tem toda a razão Então, pô, o funk de hoje tá mesmo muito ruim, então pra mim ouvir funk ruim eu ouço o meu, pô É merda, pô, merda, eu só vou ouvir a minha Eu acho que o seguinte, é... Eu sempre... eu... eu... eu tenho consciência da mudança do funk Através do Serginho da Lacraia Porque quando se falava em funk, era vou matar não sei quem, vou invadir a favela não sei quem Era isso, né? Aí a gente veio com aquele negócio que eu gosto é de... entendeu, compadre? Pepeca grande, né? Quem não gosta é maravilhoso Não, tem um montão que não gosta Tem, tem, tem Eu não posso nem falar, mas eu tenho uma relação guardada Mas cada um gosta do que quer e tá tudo certo É isso, é isso, até porque tem que me lhe falar É isso aí, é verdade Então, quer dizer, aí a gente mudou isso E eu passei um perrengue quando eu lancei o Vai Serginho Que o Vai Serginho foi uma história de amor As pessoas falam, ah, essa música é uma música pornográfica É uma música que não sei o que... Mas foi uma história de um amor vivido intensamente É mesmo, sério? É, compadre Eu arrumei uma namorada lá na favela do Rato Onde era a favela do Rato? É lá do lado do Jacaré, compadre O Jacaré Então, arrumei uma morena lá Pô, quando falo eu fico até nervoso Carioca, uma morena maravilhosa, entendeu? Então eu tinha um chevetinho velho E não dava pra ir num motel A gente ia no chevetel mesmo Chevetel E não podia nem balançar muito Porque o chão do carro, o assoalho do carro Tava podre, tava caindo Aí a gente tava namorando Fazendo saliença dentro do carro Bom, saliença É, saliença é de 1834 Que delícia uma saliença, né? Aí a gente tava fazendo saliença dentro do carro, né? Aí ela ficava, não para, Serginho Aí, Serginho Me soca, Serginho Toma, Serginho Pega, Serginho Vai E realmente Põe nessa você já matutando a música já Então, e aí eu trabalhava na... O cara compôs trepando a música Que do caralho Porra, imagina Para, 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 para Peraí, deixa eu ver Aí escrevi um pouquinho, vai Prau É, é Aí Eu trabalho até hoje Na Rádio Comunitária do Jacaré, né? Aí eu cheguei na rádio Pra homenagear a Morena A Morena Débora Pode falar o nome dela Que ela não se importa Parabéns, parabéns Ela gerou duas músicas Ela gerou o Vai Serginho E o Serginho Safado Aí sim É, que é Porra, ela foi minha música Ela foi minha música inspiradora, amigo Que bom, pô É Aí ela ficava Aí a primeira versão do Vai Serginho Quem fazia a voz de mulher era eu mesmo Porque não tinha aquele negócio de botar a voz Aí eu vou beijar a sua boca Vai, Serginho Você que fazia É, eu que fazia Que louco Aí A história do Vai Serginho É a execução sexual Anotou? Execução sexual Né? É no detalhe É beijo no pescoço Hoje não tem mais isso Hoje as meninas postam aí Caramba, o cara foi três minutos e foi embora Ou o cara foi jogar Netflix Foi ver Netflix Foi jogar aquele jogo É, Playstation É, Playstation isso Não tem mais isso E o Vai Serginho não É Eu vou beijar a sua boca Vou morder o seu queixinho É Vou lamber a sua orelha Eu vou morder seu pescocinho Foi com requinte de crueldade Sim, perfeito Perfeito É completasso É o famoso As preliminares, né? É Isso é bom demais E não tem mais Não tem nem aquecimento Nem no Maraca tem mais? É, nem no Maraca No Maraca Antigamente você viu o jogo Tinha uma preliminares É, aí ninguém Ninguém viu o aquecimento Hoje os caras entram no campo E ficam aquecendo pra todo mundo olhar É Então não tem nem graça Então o Vai Serginho foi Foi realmente Por causa da Morena Foi por causa da Morena E o Serginho safado também Que ela fica Ai, Serginho Tu é muito safado Oi, Serginho Tu é muito safado Mas faz, Serginho E aí tu vai O seu corpo treme Essa música Eu acho que eu me superei Porque essa é uma poesia Essa é uma poesia É uma parte poética Pode executar Pode Pode Execute Execute O seu corpo treme todo Fica toda arrepiada Ainda nem tiramos a roupa E já tá toda molhada Eita A gatinha é toda linda E me enche de tesão Sua voz tem o poder De me causar transformação Eu me sinto um animal Completamente alucinado Te pego de quatro Deitada de lado Ainda faço um frango assado Adoro quando tu fala Serginho Tu é safado Maravilhoso É a reencarnação De Nelson Rodrigues Que delícia Eu pensei que tu ia falar Nelson Nerd Que Nelson Nerd Também era um cara romântico Bastante Bastante É, bastante Podemos incluir, Serginho Porque isso pra mim A música O entretenimento Eu acho que música Tem pra todo tipo Sim, sim Pra todo tipo de gosto A música do Serginho Era música de cara solteiro Na balada Na zoeira De quem queria se divertir Resenha Exatamente É focada na resenha Eu sempre levei pra esse lado mesmo A gente as vezes assim Tá conversando com um amigo Aí faz uma música de sacanagem Pra sacanear o amigo Isso que Os shows Era exatamente essa E acabava entrando no repertório É, ficava no repertório É improviso Tem um pouco de partido alto Aí nessa onda Não tem não? Tem, tem sim Eu fui o primeiro MC A começar a versar A fazer rima E tudo mais Porque o pessoal Começava Serginho Viado Aí tudo isso Que tu fala Nada disso Me espanta Abre a boca Você demora Eu vou gozar Na sua garganta Vambora Entendeu? E aí eu vou Pode falar essas coisas Pode Pode Aí quer dizer Isso daí Eu nunca respondi Com agressividade Hoje tem uma briga no baile Tudo mais O cara para o show Você parou Você valorizou A briga O tumulto Claro Eu não É que a gente fala Que existem jeitos E jeitos De você falar Isso Tem vez que você fala A mesma coisa De outro jeito É agressivo Pra caralho É Tem vez que você fala De um jeito Que você vai no tom Da brincadeira Você dá risada Você se diverte E é a mesma coisa